Em relação a situação do peixe, a gente distribuiu aqui no município em três lugares, para não ficar muito aglomerado. No canuto, a gente vai distribuir quem pegou a ficha amarela, na OCA, quem pegou a ficha verde e na quadra da Baixa Verde, quem pegou a ficha vermelha. E nas demais localidades, na zona rural, nós vamos até lá, Açudinho, na quadra, Belo Oriente, na quadra e nos assentamentos, nas associações. Aqueles engenhos que não tem associação, não tem um local para que a gente leve, a gente vai entregar casa por casa, para que ninguém fique sem peixe. Como é que se dá essa divisão que vocês fizeram de verde, de amarelo, de vermelho, ela tem a ver só com a distribuição de localidades ou tem a ver também com o índice, o percentual de vulnerabilidade daquela família? Não, não, foi só para um termo de autorização mesmo, certo? Porque assim, os outros anos a gente vem fazendo da mesma forma, então a gente não poderia mudar, né? Algo que está dando certo, a gente não poderia mudar. As famílias devem receber, por família, a quantidade, um quilo, dois quilos, enfim, como é que funciona essa distribuição, essa separação que vocês estão fazendo? Cada família, ela vai receber na base de 3 mil, 3 quilos, desculpa gente, 3 quilos, cada família. Vai passar um pouquinho porque sempre não vai bater, né? Mas é 3 quilos. Aproximadamente 3 quilos. Aproximadamente 3 quilos, isso. Em relação ao total, então, vocês aqui vão estar distribuindo para a cidade toda aproximadamente quanto? Quantas toneladas? 10 mil. 10 mil quilos, são 10 toneladas no carro? Isso. A tendência é que essa distribuição se estenda durante todo o dia desta quarta-feira? Isso mesmo, isso. Vamos iniciar às 8 horas da manhã, certo? E vamos nos estender até todo mundo ser atendido. Secretária, um grande abraço, sucesso na distribuição de peixes aí na cidade de Trapunhaém e até a próxima. Tá, muito obrigada, viu? Tá, muito obrigada, viu?